Eu me amarro Todo dia eu bebo certo por tua fantasia É teu tesouro Não te troco por ninguém não Vou no brega com a gatinha Curtindo o som, tomando a cervejinha É o sabor Ainda mais gostosa do Brasil Isso é que é ser um bom rapaz Ele me atende quando eu quero mais Eu danço brega sem parar E vem a sede e eu quero tomar Só bebo cepa, só bebo cepa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cepa, eu bebo cepa A cepa conquistou meu coração Só bebo cepa, só bebo cepa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cepa, eu bebo cepa A cepa conquistou meu coração Vou no bar, é só o que eu peço Em todo estado é o maior sucesso É do parar Cerveja igual, assim não bate mais Levo a vida com prazer Vou no passinho encontrar você Pra mim é demais Cerveja serve, o resto tanto faz Isso é crescer um bom rapaz Ele me atende quando eu quero mais Eu danço brega sem parar E vem a sede e eu quero tomar Só bebo cepa, só bebo cepa Cefa é a cerveja que me dá inspiração Só bebo cepa, só bebo cepa A cepa conquistou meu coração Só bebo cepa, só bebo cepa Cefa é a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cepa, eu bebo cepa A cepa conquistou meu coração Não, não, não Não, não Não, não Legenda por Sônia Ruberti